A polícia militar precisa de mais investimentos para garantir a segurança dos policiais. A informação é do diretor-geral de pessoal da PM. A comissão parlamentar de inquérito criada para apurar mortes e incapacitação de profissionais de segurança pública ouviu o coronel Roberto Gil da Conceição por duas horas. Ele disse que um estudo feito entre 2013 e 2014 revelou que a maioria dos policiais mortos no estado são atacados em horários de folga. O coronel disse ainda que os policiais que atiram menos morrem menos e que aqueles que efetuam muitos disparos são chamados para prestar esclarecimentos. Muitos deles recebem novo treinamento. Os que passam por sérios confrontos recebem acompanhamento psicológico. O diretor-geral de pessoal da PM também falou que os coletes à prova de balas são divididos entre os policiais. Que o ideal seria cada um ter o seu próprio equipamento. E que a falta de informatização na máquina administrativa prejudica a segurança da corporação. Há necessidade grande de, além de prover de material adequado, controlar e fiscalizar esse material. Então nós estamos buscando recursos, buscando os meios para que possamos atender todas as demandas que nos são apresentadas. E temos conseguido, de alguma forma, temos aí conseguido atuar, apesar da crise que nós passamos, nós conseguimos algumas fontes alternativas de renda com questão de dívidas, recursos que não tinham sido repassados à polícia militar no passado. E conseguimos, através de negociações, inclusive com esta casa, com a Assembleia Legislativa, conseguimos trazer alguns recursos para a corporação e isso tem nos atendido de uma forma muito significativa. A grande questão é sobre o armamento e o equipamento de proteção. Quer dizer, se o Estado se dispõe a fazer um investimento, de modo a reduzir até a burocracia, cada policial, no caso policial militar, terminou o curso de formação, jurou, jurou a bandeira, assumiu o compromisso e recebe a arma e o culete, pelo menos. E, periodicamente, ele é obrigado a apresentar aquele armamento. Se o armamento for desviado por alguma razão, ele terá a obrigação também de fazer a comunicação. Legenda por Sônia Ruberti